São 11 horas e 7 minutinhos, eu vou para o intervalo com imagem, gente, de uma escultura de um dragão de 4 metros, feito todo com material reciclado de oficina, pelo artista plástico Léo, lá de Minas Gerais. Caraca! E a ideia foi de um médico de Araruama, para homenagear o filho dele que nasceu ano passado. E essa obra aí, é um dragão lindo, eu estou precisando de um dragão desse na minha vida. Essa obra aí vira.